Música Primeiro, convidamos as pessoas para aprenderem costura. Depois, fizemos muitos exercícios, até que entenderam que a costura era fácil e passaram a trabalhar de forma independente. Foi com estes passos que um grupo de mulheres surdas decidiu ganhar dinheiro com seu talento. Reuniu-se, criou a associação Mãos que Falam. Tive a ideia do projeto em 1998, na igreja. Mas era difícil criar uma associação, devido a barreiras. Com a ajuda de jovens, homens e mulheres, conseguimos. Aqui, as mãos não servem apenas para comunicar, mas também para produzir utensílios na base de capulana, que fortalecem a nossa moçambicanidade. Apesar dos desafios, o grupo não parou, continuou firme e venceu o barreiras. Grupo de surdas expõe seus utensílios e o surdo os portas. Agora, temos um projeto de formar um grupo maior. No estabelecimento de sete salas, em Congolote. Os impostos fazem os lucros diminuírem e tornam esta atividade um pouco difícil, segundo Avança Cléa. O imposto ajuda a resolver despesas do país. Mas este grupo de surdos é voluntário e não tem recursos. Inicialmente, a associação funcionava na Igreja Santo Antônio da Pulana. Hoje, o negócio cresceu e a associação Mãos que Falam vai fixar-se em instalações próprias no bairro de Congolote. Legenda por Sônia Ruberti